Olá, meu nome é Samuel dos Santos Pereira, tenho 13 anos, sou da turma do 8º Anoar da Escola Monteiro Lobato. Irei cantar o louvor intitulado A Único. A Único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao que é eterno e total E visível é mais real A Único E lhe chamos louvor Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos a Seus pés Consagramos Todo o nosso Ser a Ti